Por que o seu carro deve ter uma garagem ou pelo menos uma capa? Bom, de noite, né? Mais ou menos, deve ser umas 10 horas, tá? Vim aqui pra mostrar pra você aí, ó, por que o seu carro tem que ter garagem, certo? Ou pelo menos uma capa, tá? Vou ligar o flash, tá vendo aqui? Aqui é umidade, ó, tá? Água, né? Sereno. Dá pra ver? Ó, olha. E com o tempo, né, se o seu carro, por exemplo, é igual a uno, né? Teto assim, e tem essa borracha, vai acumular água aqui, tá? E vai gerar ferrugem. Em dias de chuva, lógico que vai entrar água em algum ponto que o carro não tem, por exemplo, uma vedação muito boa, ou se esqueceu a porta aberta. Vai entrar água. Então, sempre verificar as borrachas do carro. E fazer aí uma garagem ou colocar uma capa durante a noite, tá certo? Também vale pra dias frios, tá bom? Se o seu carro é igual a uno, tá ok? É isso. Vai congelar a água do radiador do carro aqui. Tá bom? Tchau. Tchau.